Vamos bolar um sequestro. De quem? Da Maria José? Não, não. Do filho. Assim a gente obriga ela a fazer o que a gente quer. Você quer dizer tudo o que você quer. E eu? O que ganho com isso? Por que estão aqui? Estão planejando alguma coisa estúpida como o Mario Aguirre? A gente tem que tomar muito cuidado com o Bruno. Ele é capaz de qualquer coisa. Mas voltando ao assunto, sequestrar o filho do Alessandro? Que horror, Ulisses. Ninguém vai tratar ele mal. Além do mais, ele vai estar com a Maria José. Bom, vamos supor que eu faça isso. Ela vai cumprir com a parte dela se fazendo passar pela irmã. Depois vai voltar para o Alessandro, que vai recebê-lo de braços abertos. E eu ganho o que com isso? Sabe de uma coisa? Chega. Não vou mais me deixar levar. O que é isso? É um medicamento que o médico mandou administrar através do soro. Ela teve alguma reação? Nenhuma, senhora. Ulisses, novidades? Até agora, nada. Eu estava pensando em algumas coisas, mas... Não sei. Você acha que seria bom se eu fosse falar com a Maria José? E falar sobre o que queremos? Isso não. Muito menos agora, que acabou de ter um filho. Embora a gente pudesse sequestrar o menino e assim obrigá-la. Mas como é recém-nascido, teríamos que esperar um tempo. Pelo menos até que eles comecem a levá-lo para a rua, porque entrar naquela casa é impossível. É muito vigiada. Entendi. Estou ocupado. Sou eu. Entra. Esse é o cérebro da Sandra? É. É uma tomografia que mandamos fazer. Olha. Aqui podemos ver que as drogas danificaram uma parte do tecido cerebral. E isso reduziu a atividade neurológica. E, além do mais, há lesões estruturais do sistema nervoso central. Isso é muito grave. Não está vendo? Sua filha brincou de roleta russa a cada dose de droga que usou. E agora, a vida dela está por um fio. O que você pode fazer? Vou aplicar um eletrochoque para tentar tirá-la do coma através da estimulação compulsiva. Mas você pode matá-la. E de que nos serve assim como ela está? Cruzamos as fronteiras e os mares. Enfrentamos os dois. A adversidade. Desafiamos também mil tempestades para poder viver um madrigal. Chegamos com as alas já cansadas. Com as alas cansadas de voar. Por montañas, por valles e cañadas. Mas com as alas já cansadas de cantar. Colondrinas viajeras, vamos sem descansar. Añorando quimeras, pero buscando siempre donde anidar. Pero buscando siempre donde anidar. Pero buscando siempre donde anidar. Como se pinta un cuadro vazio, como se volta uma noite atrás. Como se fala, sem dizer palabras. Que cuando te vejo, não sei dizer mais. Diz como alcançar esta lua no céu. Como se pinta o aço do mar. Como se guarda para sempre o momento. Como se explica o amor. Como se Russia. Como se vai, não sei dizer mais. Como se vai se encontrar. Se encontrar, se tiver esposa. Amém. 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 Amém.